Chega junto que eu vou lançar a brava! Flamengo já sabe quanto pagar de salário ao colombiano Rames Rodrigues, que está livre no mercado e não descarta atuar no futebol brasileiro. Bicampeão da Champions League, Nottingham Forest é mais um inglês interessado na contratação do atacante Pedro, artilheiro do Mengão, na temporada. Clube firma parceria histórica com a Globo, que pode editar os rumos das próximas transmissões esportivas. E Jorge Sampaoli já promove surpresa e chama Joia da Base para compor o elenco principal. Você vai saber quem é. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso! Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação? Assista o vídeo até o final. E o Flamengo já fez a primeira vítima entre os treinadores no Campeonato Brasileiro, edição 2023. O técnico português Antônio Oliveira não resistiu à derrota por 3x0 para o Mengão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, abertura da competição no último domingo no Maracanã e acabou sendo descontinuado, portanto, de suas funções no clube paranaense. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira. Mas, logicamente, que não foi só o Flamengo que pendeu para a demissão do Antônio Oliveira. Ele vem de uma série de resultados ruins, entre os quais não conseguiu chegar nem à semifinal do Campeonato Paranaense e vinha de seis partidas junto com essa derrota do Flamengo sem vencer. Além da estreia na Copa do Brasil, em casa, o Coritiba não conseguiu superar o Esporte Clube do Recife. Quase perdeu, inclusive, teve que virar o jogo no empate em 3x3 na primeira partida da terceira fase. Portanto, Coxa é o primeiro clube no Campeonato Brasileiro a derrubar o treinador de muitos que, com certeza, ainda sairão aí do futebol brasileiro. Mas o português demitido, exemplo do Vitor Pereira, que nem sequer chegou a disputar o Brasileirão deste ano, ele que disputou o do ano passado com o Corinthians. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E o técnico Vitor Pereira, que promoveu uma alteração, vamos dizer assim, na equipe principal, no elenco de profissionais, ao pedir a inclusão do jovem Rafael Teixeira. O goleiro, que tem apenas 17 anos, ele que foi contratado em 2021, ainda na base do Cruzeiro para ingressar no sub-15, rubro-negro, e atualmente já estava trabalhando como titular no sub-17. Ele foi alçado para fazer parte das outras opções para a posição, o atual titular goleiro Santos, o seu considerado, se reserva a substituto imediato, o Matheus Cunha, além de Hugo Souza, este que chegou de maneira meteórica ao elenco principal do Flamengo, também da base, assim como o Matheus Cunha, e também o Rafael Teixeira, no entanto, acabou perdendo nas últimas temporadas espaço e hoje é considerada a terceira opção para a posição. Vale destacar que um outro jogador também chega para o gol do rubro-negro, a partir de 1º de julho, que é o Agostinho Rossi, que já tem pré-contrato assinado e anunciado pelo Flamengo. Atualmente, ele que tem contrato com o Boca Juniors, e está emprestado ao Alnácer, da Arábia Saudita. E acredito que quando chegar o Agostinho Rossi, de maneira natural, o Rafael Teixeira deve voltar à base. Cauã Santos, que vinha sendo utilizado nessa composição de quatro goleiros na categoria principal, o jogador vem se firmando na categoria sub-20, pelas mãos do técnico Mário Jorge, na disputa do Campeonato Brasileiro, da categoria, além de ser constantemente lembrado em convocações para a seleção brasileira sub-20. E por isso, talvez, a opção de Sampaoli por o Rafael Teixeira. E espero que ele aproveite bastante essa oportunidade de integrar de maneira efetiva o elenco principal do Flamengo, o garoto que é muito bom de bola, hein? Promete. Bom goleiro, muito promissor. Tanto é que o Flamengo foi buscá-lo ao Cruzeiro. E você, conhece Rafael Teixeira? É bom jogador? A informação é do portal Coluna do Fla. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, quero agradecer a você que manda superchat, supersticker durante as nossas lives, a você que adere ao clube de membros com uma nova categoria, o Lança Braba, além de concorrer a uma camisa novinha do Mengão, assim como o perfil Chega Junto, você pode participar comigo de uma das minhas lives. A você que clica no coraçãozinho abaixo, para mandar aí um valeu demais. E você que mesmo sem fazer nada disso, ainda assim, manda um pix, a chave pix, que é o meu e-mail, que está aí em destaque, nos comentários fixados em todos os nossos vídeos. Muito obrigado e continue contribuindo, porque segue a procissão. Campeonato Brasileiro, próximo jogo do Brasileirão, é fora de casa, em Porto Alegre, diante do Inter, por isso é importantíssimo você continuar contribuindo, você que ainda não contribui, se puder. Contribua, por exemplo, aderindo ao clube de membros na categoria Lança Braba, porque isso ajuda demais o nosso projeto de estar sempre ao lado do Mengão, onde quer que ele esteja. E o Flamengo, nessa movimentação de mercado, O mercado, logicamente, também tem que abrir o olho para outras circunstâncias, para que também entre aporte financeiro. E um acordo que foi muito importante, firmado pelo Flamengo, e até anunciado recentemente, foi com a Globoplay, que é uma das franquias, vamos dizer assim, do Grupo Globo. A Globoplay, que é o aplicativo de streaming, da emissora carioca. E agora existe um acordo para que todo o conteúdo disponível na Flá TV+, e na Flá TV, também possam ser consumidos no Google Play. A Globoplay, perdão, a Globoplay, que é um parceiro já de longa data do Flamengo, tem hoje o melhor contrato de transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro, com o Rubro Negro. Esse contrato vai até o ano que vem, e já existem conversas para a extensão desse contrato. A grande novidade nesse acordo é que o Flamengo pretende, através de suas plataformas, transmitir os seus jogos pelo streaming, pelas mídias digitais. E pode acontecer aí uma parceria envolvendo justamente Flamengo e Globo, que ainda não tem essa expertise de trabalhar nas plataformas digitais, mas efetivamente o Flamengo já tem a sua. Então pode surgir futuramente um acordo para que se mantenha o desenho na TV aberta, na TV por assinatura, no on-demand, no pay-per-view, e que no streaming o Flamengo efetivamente funcione como uma espécie de plataforma adjunta da Globo para também as transmissões dos jogos. Lógico que é uma situação muito embrionária, mas o primeiro passo já foi dado. E pode render muitos milhões de reais ao Flamengo, que tem hoje, repito, o melhor contrato de transmissão de jogos no futebol brasileiro. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 35 mil no canal Flatamar, hein? No nosso querido Gil Tamar. Conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar. Vai lá, você que é inscrito aqui no canal, inscreva-se também no canal Flatamar. Dá essa moral quando chegarmos aos objetivos. Uma camisa e um manto oficial do Megão. Quem sabe você, literalmente vestido da cabeça aos pés de Flamengo. E chama a galera, beleza? Quem sabe você não pode ser um próximo contemplado ou contemplada. E o Flamengo, que além dessa questão, está também de olho no mercado. Principalmente com o assédio de clubes do exterior. É o caso do atacante Pedro, que tem se notabilizado na temporada, apesar da barração na última partida adiante. Do Curitiba, ele até entrou no segundo tempo e fez o terceiro gol, sacramentando a vitória por 3 a 0. Diante do Curitiba, mas é sabido que ele interessa a clubes do exterior. Já alguns clubes manifestaram interesse em sua contratação, como é o caso do S. Randall da Inglaterra, o Weston Villa. E também agora, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Nottingham Forest, que é bicampeão, pra quem não sabe, né? Não vive auros tempos ultimamente, mas, principalmente, entre os anos 70 e 80, foi um dos clubes mais fortes do futebol europeu. Ele, que ganhou o título da Champions nos anos de 79 e 80. E quer viver, de novo, esses bons momentos. Tanto é que fez contratações de brasileiros que se notabilizaram aqui no futebol nacional nos últimos anos. O caso, por exemplo, do Danilo e do Gustavo Scarpa, né? Que defenderam o Palmeiras. E existe a possibilidade de formalizarem na próxima janela de transferências internacionais também uma proposta pelo atacante Pedro, que é o atual artilheiro do Flamengo, em 2023, com 15 gols em 17 jogos, quase um gol por partida. Pelo menos a empresa que administra a carreira do Pedro até agora não foi procurada por intermediários, né? Ligados ao Nottingham Forest. E muito menos pelas apurações que eu fiz com pessoas ligadas no departamento de futebol, o Flamengo também não recebeu sequer sondagem, nem uma consulta deste clube inglês. Houve, sim, o interesse de alguns empresários ligados ao futebol britânico, mas não especificamente manifestando o interesse do Nottingham Forest. O Flamengo sabe que, de acordo com o mercado, pode, sim, receber propostas, mas, a princípio, não quer se desfazer do jogador. Pedro é considerado um atleta importante, para as pretensões rubro-negras de continuar disputando diretamente os títulos mais importantes do continente, e, dessa forma, o atleta não está à venda. Lembrando que Pedro estendeu seu contrato até 2027, ele que tem uma cláusula de 90 milhões de euros, em caso de quebra unilateral de contrato para clubes do exterior, e, portanto, se o Nottingham Forest quiser realmente contratar o atleta, terá que se esforçar. Isso pode virar um leilão, afinal de contas, outros clubes, inclusive de fora da Inglaterra, também vêm monitorando o jogador desde a sua convocação para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, embora tenha sido pouco utilizado pelo então técnico Tite. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo que monitora a situação de Rames Rodrigues. Já há algum tempo, o jogador é especulado no rubro-negro. O atleta que, inclusive, surgiu para o futebol mundial após a exuberante participação com a seleção colombiana na Copa do Mundo de 2014, aqui mesmo no país. a Colômbia que foi eliminada pela seleção brasileira na fase quartas de final. No entanto, o Rames Rodrigues fez parte da seleção daquela competição e também foi apontado como a grande revelação do torneio com seus 22 anos. Mesma idade do Neymar, que naquela época já era uma realidade, atuando no futebol do exterior. Rames Rodrigues, que já estava atuando na Europa, conseguiu oportunidade em gigantes do velho continente. No entanto, não conseguindo manter uma regularidade e essa oscilação acabou de alguma forma queimando o seu filme. Ele acabou passando de um clube para outro e essa falta de confiança acabou suscitando na sua saída para o futebol árabe. Ele chegou a ser o maior salário daquela região antes da contratação do português Cristiano Ronaldo. Recentemente, ele estava no Olympiacos da Grécia, mas acertou recentemente a rescisão do seu contrato e está livre no mercado. E existem várias especulações a respeito e segundo Bruno Andrade do All Sport, ele não descarta a possibilidade de atuar de volta ao futebol sul-americano e até mesmo no futebol brasileiro. No entanto, ele não abre mão de um salário de pelo menos 1 milhão e 300 mil reais. Além de salário, luvas e também comissões a intermediários estariam incluídos tudo nesse valor. Além do Flamengo, outros clubes manifestaram interesse e até tentaram a contratação de Rames Rodrigues, como é o caso do Botafogo, Fluminense, Corinthians, aqui no Brasil e o River Plate na Argentina e que vê na contratação do atleta uma excelente possibilidade do mercado porque ele está livre, não teria que pagar um valor compensatório a qualquer clube, muito embora não tenha condição de chegar junto nesse salário que é considerado abusivo para o futebol argentino. mesmo no futebol brasileiro poucos clubes conseguiriam arcar com essa quantia. O Flamengo, por exemplo, chega a ter quatro jogadores ganhando acima dessa faixa. Davi Gol, Davi Luiz, Arrascaeta e Arturo Vidal. Todos esses jogadores recebem tanto ou mais do que Rames Rodrigues pede para acertar com qualquer clube. Lembrando que ele considera que ainda tem mercado na Europa, não talvez em grandes clubes, mas em clubes periféricos, além do fato de também despertar o interesse de clubes da China e, novamente, do mundo árabe. E você, o que acha? Contrataria Rames Rodrigues? Vale a pena pagar ao jogador que agora conta com 31 anos mais de um milhão de reais? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um like para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não sai assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Desperta do Paixões movendo multidões. Este é o Mengão.